O Wilson usou bem o corpo, errou Jadson, lá vem Dourado na entrada da grande área, bola tocada para Nico Lopes, goooooool! É do Internacional, Nico Lopes, chutando forte, chutando cruzado de primeira, gol do Uruguai é o Nico Lopes, é gol do Inter! 0, Fluminense, 1 para o Internacional! Tomou dois gols no primeiro tempo da América Mineira, olha a chegada, lá vem o Internacional, Iago faz o toque, olha o gol! Goooooool! É do Internacional, Jonathan Alves! O Inter paga o segundo, o Fluminense falha de novo! Jonathan Alves, artilheiro, bem colocado e oportunista, veja! Bola dava mais para o Gilberto, ele perde a linha da bola, Iago deixou o Jonathan Alves! Jogada do Alves, e não tirou mal, Nico Lopes! É do Internacional, Nico Lopes de novo! E mais uma vez, em um erro da zaga do Fluminense, dessa vez foi Digão quem errou! Uma rede, Grenal, o povo colorado dizendo, raça para vencer inteiro! Condorado ganhou no ataque, deu tapa para Nico Lopes, chutou! Gol colorado! Gol! Gol! Do Internacional! Nico Lopes! Nico Lopes, camisa 7! Aos 23 minutos de partida no Maracanã, o capitão Rodrigo Dourado tem a participação importante! Meio gol para Dourado, o resto deixa para o Nico Lopes que ele sabe, ele conhece o caminho da rede, ele coloca a bola no canto esquerdo do Júlio César, coloca o Inter de volta ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro! O sonho do Tetra, cada vez mais virando realidade, sonha povo colorado! Sonha porque tem Nico Lopes fazendo alegria no Maracanã, colocando o Inter na frente do Fluminense! Um para o Internacional! Nico, o Dente Lopes, camisa 7! Procura opção, vai fazer lançamento na extrema canhota para o Iago, na velocidade! Iago Gilberto ganhou, cruzou para o Alves, chutou, gol colorado! Gol, gol do Internacional! Jonathan Alves! Alves, camisa 86, aos 38 minutos de partida! Na jogada do Iago que acreditou, foi Guerreiro! Aproveitando que o peruano está chegando, Guerreiro foi o Iago, ganhou do Gilberto, cruzou para Jonathan Alves! Sem goleiro, o Júlio César batido, o centroavante está deixando sua marca no Maraca, Jonathan Alves! E o Tite, hein? Foi ver o futuro da seleção brasileira, foi acompanhar o Pedro, ele está contemplando a noite dos uruguaios no Maracanã! Estilo maracanaço! Primeiro Nico Lopes, agora Jonathan Alves! Os uruguaios fazem a festa no Maraca, como em 1950! Agora em 2018, e é para o Inter, Jonathan Alves! Faz dois para o Internacional, zero para o Fluminense, Felipe Kunrati! Pela rede, Grenal, 45,5, vamos até 46! Fabiano jogou lateral para o Inter, para Alves, vai cruzar, desviou na marcação, Nico Lopes chutou! Gol colorado! Gol, gol do Internacional, Nico, Nico Lopes! Camisa 7, de novo ele, aos 46 minutos do primeiro tempo! O técnico errado está no Maracanã, não pode ser o Tite, tem que ser Oscar Tavares! O técnico da seleção uruguaia, para ver o show, o show dos uruguaios nesta noite no Maracanã! Nico Lopes, o segundo dele, Nico Lopes, o dente colorado! Nico, segundo dele, terceiro do Inter, antes do intervalo e já tem goleada! A festa é gaúcha no Rio de Janeiro, a festa é do Colorado na casa do Fluminense! Nico Lopes faz um, dois, três para o Internacional, zero para o Fluminense! Passeio Colorado no Rio de Janeiro, Felipe Kunrati! Digão, digão! Ele se recompôs a tempo, soltou mal, Dourado ganhou! Olha o Inter chegando, pode abrir a contagem, é pancada para o gol, Nico Lopes! Que lindo, que lindo e que lindo! Gol! É do Inter, é do Inter, é do Inter, é do Inter, nacional aqui da Maracanã! Nico Lopes, uma pancada com todos os méritos para o Dourado! Ele roubou, o Rodrigo Dourado roubou essa bola, se antecipou na marcação! E aí, deu um passe açucarado, uma pancada de três dedos com o pé esquerdo com violência! Vai para a rede tricolor aqui no Maracanã! Marca de 23 minutos, abre a contagem do Inter! Só quem é Colorado para dimensionar a alegria que esse gol proporciona! Nico Lopes mudando o placar do jogo! Inter, nacional, tem um, Fluminense, zero, é samba, é alegria, é futebol! Do Pablo Diego, ele não foi relacionado por questão aí do Marçaloveu, vem o Inter! Ganhou o Inter, olha o segundo gol, pintando o desvio para dentro da rede! Que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do Inter, nacional, aqui no Maracanã! Vacilo, vacilo da marcação tricolor! Outra que o Fluminense entrega de graça, de bandeja, para o ataque Colorado! Colorado, comemora muito o time do Inter! Chegou bem o William Potker, num lance muito rápido, o ataque Colorado faz o segundo gol aqui no Maracanã! Meus amigos, 39 minutos agora! Só quem é Colorado para dimensionar a alegria que esse gol proporciona! Amplia o Inter, vai se desenhando, vai consolidando uma vitória do time gaúcho em pleno Maracanã! Torcedores, tricolores, calados e não acreditando no que presenciam hoje aqui no Maracanã! Eu confirmo 39, 39 é o primeiro tempo do jogo! Ele, o William Potker, para mudar a história do duelo aqui no Maracanã! Internacional! 1, 2, 0! É samba, é alegria, é futebol! É muito mais do que isso, até 46, 45 e 30! Mais a bola pelo alto, o Inter briga, tentou ganhar aqui, o Alves mandou para a área, falha uma zaga, Nicolopes bateu para o gol! Que lindo, que lindo, que lindo! É do Inter, é do Inter, é do Inter, é do Inter nacional aqui no Maracanã! Inapelavelmente o Inter decreta 3 a 0 ainda no primeiro tempo! O time vaiado, o time vaiado, tricolores começam a deixar o Maracanã! É apenas o final do primeiro tempo do jogo, falhou de novo o Digão! A bola bateu nele e sobrou para o Nicolopes, que soltou uma pancada com o pé esquerdo! Meteu o segundo gol dele no jogo, mete o terceiro do Inter nacional! 46 minutos, termina o primeiro tempo do Maracanã! Meus amigos, Nicolopes, mais uma vez, para mudar a história do jogo! Internacional! 1, 2, 3 para o Inter! O Minense! Zero! É samba, é alegria, é futebol! É uma goleada no primeiro tempo do jogo, Thiago! Deu para o Ayrton, perdeu para o Dourado, entrou para bater, preferiu abrir, abriu para o Nicolopes, bateu! Gol! Nicolopes para o Internacional, 23 do primeiro tempo! A bola chegou mansinha no pé dele, do jeitinho que ele gosta, do lado que ele gosta, no pezinho que é o preferencial dele! Veja o pezinho dele, Sérgio Guimarães! Ele está fazendo um a zero para o Internacional, 23 do primeiro tempo! Uma bomba indefensável, Nico, 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 Dentusta, Nico Lopes, ele é o cara, Sérgio! E o Rodrigo Dourado também, porque foi uma bomba... Tem Iago correndo pela ponta esquerda, forte o passe para ele, tentou chegar no fundo do campo, marcado, ganhou do marcador, deu atrás, gol! Gol! Jonathan Alves para o Internacional, 38 minutos e meio, lançamento cumprido do Victor Cuesta para o Iago, ele foi no fundo do campo, cruzou, e aí, Jonathan Alves entrando pelo meio, depois do fracasso do lateral Gilberto, que perdeu na disputa de corpo e na disputa técnica para Iago, ali estava Jonathan, para só empurrar a bola para o fundo das redes, o Inter começa a tornar o jogo fácil, o Inter começa a mostrar sua cara aqui no Maracanã, para os cariocas e o Brasil assistirem! Quem é este novo internacional, remodelado, que está esperando o pau no Guerreiro, mas que sem Guerreiro, sem D'Alessandro, já tem força suficiente para fazer campanha, fazer score, como já tinha ganho do Atlético, lá no Independência, agora o Inter está ganhando no Maracanã do Fluminense, 2x0, 38 e meio, Inter, sensacional! Sérgio Guimarães, o Inter está demais, Sérgio! Está demais! E no G4, Pedro! São os últimos lances do primeiro tempo, a bola foi para o Jonathan Alves, ele dominou, ganhou do marcador, levou para o fundo, pé direito, cruzou, cortou mal, Nico! GOOOOOOOL! Incrível goleada do Internacional no Maracanã, incrível goleada do Internacional no Fluminense e no Maracanã, Nico Lopes está fazendo mais um, 3x0 para o Internacional, e são 46 minutos do primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, Nico e muitas vaias, muitas vaias se houve aqui no Maracanã, inconformado o torcedor do Fluminense, vedoloridamente o Inter aplicar uma goleada de 3x0 neste primeiro tempo, Guimarães! E eu falei que a defesa do Fluminense estava confusa! E aí, Tony pede a jogada, volta agora para Rodrigo Dourado, defende para o gol, pode marcar o Internacional, vai tiro, o Marco! NICO LOPE! NICO LOPE! Do Internacional, Nico Lopes! Uma jogada aqui na direita, que começou com o Rodrigo Dourado, abriu lá na canhota, apareceu Nico Lopes, que mandou um balasso e colocou a redondinha no fundo do gol do Júlio César, aos 22, 22 minutos da etapa inicial, Nico Lopes! Emociona a galera do Inter do Maracanã, não tem brababá, não tem chororô, a defesa do fundo é mole, o Nico Lopes emocionou, agora! 1, 0! O PI é gol do futebol! Entrou ganhar, invadiu a área, ganhou a parada, tocou, chegou lá para o jogador, o William Potequer atirou, marcou! Internacional! Gol do Internacional! Uma jogada lá na canhota, que começou com o Victor Costa, deu livre na área, o William Potequer só escorou para o fundo do gol do Júlio César, o Jonathan Alves, só escorou para o fundo do gol do Júlio César, aos 38, 38 minutos da etapa inicial, Jonathan Alves emociona a galera do Internacional, de novo aqui no Maracanã, não tem brababá, não tem chororô, deram mole outra vez, e agora o Jonathan Alves emocionou, agora! Internacional! 2, 0! Nico Lopes na dividida, ganhou, levantou, sobrou, pode marcar o terceiro Internacional, atirou, marcou! Internacional! Gol do Internacional! Quase sem ângulo, cara! Lopes sem ângulo! Bateu forte na bola de novo Nico Lopes! Ele bateu aqui, fechadinho no cantinho esquerdo do Gilberto, aos 46! 46! Nico Lopes, número 7! É o segundo dele no jogo, ele sai cantando, fiz dois gols, fiz dois gols, não tem brababá, não tem chororô, deu mole outra vez a defesa do Flusão, e o Nico emocionou, agora! Internacional! 3! O corpo à frente da jogada, saiu jogando errado, dourado, aproximou-se da entrada, agrandeiro, passa ali pra Iago, bateu pro gol! Gol! Nico! Gol! Do Internacional! Nico Lopes! Fuzilou, perna esquerda, chute cruzado no canto esquerdo de Júlio César, aos 23 minutos do primeiro tempo, Fluminense atacava, era até mais intenso nesse momento, mas a efetividade, a qualidade do ataque colorado agora, vibrou demais, brilhou demais, coruguaio Nico Lopes! Inter 1! Fluminense 0, chute forte do Nico! Colorado 1 a 0, Jason Lisboa! Frente agora sim, lançamento é feito, para a corrida de Iago junto ao fundo de campo, tentou ali contra a barcação, ganhou bem, é só tocar pra trás, Jonathan Alves atirou, gol! Gol! Do Internacional! Jonathan Alves, todo o trabalho, todo o mérito deve ser dado a Iago, que apostou na jogada de fundo, ganhou do jogador do Fluminense, que dividiu contra ele, conseguiu, passe perfeito, tranquilo, e agora sim Jonathan Alves não fez corta-luz, não fez nada, fez o gol do Internacional, aos 38 minutos e meio deste primeiro tempo, ampliando a vitória, praticamente já garantindo com este resultado de primeiro tempo, talvez 3 pontos mais no Maracanã, uma grande vitória do Internacional que está sendo construída, e o gol, fala espanhol, habla espanhol, mais um uruguaio, agora a vez de Jonathan Alves, primeiro de Nico, agora Jonathan, Uruguai vibrando, é o Colorado vibrando com esses atacantes uruguaios! Fátima dos Santos, CRM 11.807, lá vem o Inter, do lado direito de Jonathan Alves, parou contra a marcação, levou para o fundo, cruzamento para a área, o rebote, voltou, Nico atirou, gol! Gol! Do Internacional! Nico Lopes, o Fluminense em Frangalhos, o Inter está liquidando o jogo no primeiro tempo, está goleando o Fluminense no primeiro tempo, é sério o candidato, sim, não estou louco não, o Inter é candidato a ser tetracampeão do Brasil com esta vitória maiúscula que está construído do Maracanã e vai mais, 3 para o Internacional, Nico Lopes de novo, outro gol Uruguai, outro gol que habla, 46 minutos, terminado o primeiro tempo, o Internacional 3 a 0, Gêneso Lisboa! Dá um bote, Líder, conseguiu cortar de frente para o gol, rolando a bola, vem para o Iac, tentou, emendão, guardou! Nico Lopes, gol do Internacional! Nico Lopes, mandando um balaço aos 23 do primeiro tempo, Nico Lopes, 23, 23, primeiro tempo no Maracanã, 18ª rodada do Brasileirão, Lá, 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 flusão, barato bom, barato bom, coloradão, o couro come no Maracanã e o placar agora de... Inter, tem... Inter, tem... Inter, um, Nico Lopes! Fluminense... Internacional, parou para jogar forte na canhota, defesa do Fluminense, vai tentar tomar frente, melhor, pula o pote que rolou para trás, gol vazio para o emendado, fazer o gol emendado, guardou! Inter! Inter! Do Inter! Gilberto não postou, o pote que se entrou, deixou a bola livrinha, e aí ficou o molengo tembo! Jonathan! Ficou fácil para o Jonathan empurrar para a rede, e fazer o segundo gol, o segundo gol do Internacional! Rala, 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 ralaflusão, barato bom, barato bom, é do Interzão, o couro come no Maracanã, 39 agora, 39, etapa inicial! Jonathan Alves faz o segundo placar de... Inter, tem... Dois... Fluminense... Zero... Vitinho, grande vitaleça, vai de novo, está na área, vem cruzamento de bola, fala em área, para o Inter, com o Nicolopes de canhota, um balaço guardou! Gol do Inter! 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 Inter, né, arrasando o link, chegou oInter, o ability, tá no caminho, 24�도lys passando no Inter. Fale, embora, olha, rala, 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 que entrou um barato bom, um barato bom, coloradão, o couro come no maracanã, o placário agora diz... Consegue tocar, toque errado Recuperou do Jadson, Rodrigo Dourado Avançou, bico esquerdo, dentro Nico soltou a bomba, é gol do Inter Gol Gol Do Internacional Nico Lopes 8 horas e 24 minutos Do ano oficial do Brasil 23 minutos do primeiro tempo Rodrigo Dourado roubou a bola Serviu, bico esquerdo, olha dentro Nico Lopes bateu forte, um canhotas O canto esquerdo, baixo do gol, defendido Pelo goleiro Giro César, 1 para o Internacional, 0 Para o Fluminense do Maracanã, Matheus Trindade O Estarriscou na linha, que delimita o gramado Pela ponta esquerda, lançou em velocidade Chegou fechando o Internacional, invadiu A área Nico, serviu no comando, bateu Jonathan Alves, é gol do Inter Gol Do Internacional Jonathan Alves Jogada do Iago pelo setor da ponta esquerda Uma assistência perfeita Açucarada Jonathan Alves chegou batendo forte Mandando para o fundo da rede 38 minutos e 50 segundos No primeiro tempo, etapa inicial Agora o Internacional amplia Agora 2 para o Internacional do Maracanã 0 para o Fluminense do Campeonato Brasileiro Vai recuperando a terceira colocação Meteu a cabeça na bola Jonathan Alves brigou por ela pela ponta direita A linha de fundo A linha de fundo, Jonathan Alves cruzou Furou de gol Nico Lopes a palma É gol do Inter Gol Do Internacional Nico Lopes Duas vezes Nico Lopes Para o Inter Conceber 3 a 0 no marcador Agora já é uma goleada colorada Em pleno primeiro tempo No Maracanã 3 a 0 Internacional Matheus Trindade